Olá pessoas, venho hoje trazer para vocês um jogo Ih, nostalgia, olha só Oi pessoal, sou eu, Miss Palau do Foge Eu venho trazer um jogo que eu encontrei aqui Um jogo babaca aqui no meio da internet Basicamente o jogo é o seguinte É um pai e um filho O pai leva o garoto na garota da bicicleta Deu, deu, deu E é isso, olha só, quanta diversão, maravilha Então vamos lá, vamos jogar, vamos ver que maravilha é essa Vamos lá então, pessoal Vamos começar essa aventura Pai, cuidado com o cone Pai, você bateu no cone Temos um problema Não temos não, vamos embora Tá bom, meu Meu filho, parei, parei, vamos para a escola Vamos para a escola pelo atalho Mãe, você não vai conseguir subir aí Eu vou sim, é claro que eu vou Ah, boca de praga da peste Ó, tem uma rampa no meio da rua, meu filho Eu vou pular, não quero nem saber Ó, tem uma serra elétrica no meio da rua, meu filho Eu vou passar por cima dela, não quero nem saber Pai, volte aqui agora Senão eu conto para a mamãe Eu vou contar para a mamãe Time, eu vou lhe ensinar hoje Sobre a importância da exportação e importação de produtos alimentícios em container Por isso vamos subir nesse container com essa bicicleta Parece uma ótima ideia, time Não, parece não Parece seguro, time É perigoso Não, 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 eu sou seu pai Eu sei o que eu estou fazendo, time É seguro, é totalmente seguro Oh, 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 você tá bem, time? É que você deu um miado agora Eu pensei que você tinha se transformado num gato Isso seria terrível Sua mãe ia me matar Com certeza ela ia Com certeza ela ia Ela ia Opa, peraí, que travou aqui Travou aqui Deu um... Ai, fiz um dodói Fiz um dodói Não, 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 não foi nada Não foi nada Foi só um dodói Foi só um dodói Não se preocupe, eu sei, eu sei Não se preocupe Não, depois eu coloco um bodeio de merteolate Sarou Vamos lá, vamos lá Não tem problema nenhum Vamos lá Pai, chama a ambulância, por favor Não se preocupe, não Agora dá certo, vamos lá Opa, eu falei pra você, rapaz Eu falei pra você Agora não tem perigo nenhum Guardar a parede Ô pai, isso é um prédio comercial Por que o senhor está subindo nesse prédio comercial? Foi uma ideia ruim Meu papai, meu papai Oi, garotão Isso parece perigoso E ali na frente É uma zona restrita Eu acho que a gente não devia fazer isso Tão atirando na gente, pai Tudo no tiro Não, agora vai dar certo Confia em mim, filho Eu fiz sexo com a sua mãe pra você nascer Confia em mim, vai dar tudo certo Me perdoe, filho Eu falhei como pai e marido Agora vai... Ah, não Você saiu, desequilibrou a bicicleta Culpa sua Agora, ó, ó A defesa A defesa do pai A defesa do seu pai Olha e veja se eu não sou um orgulho pra você Ah, um orgulho de pai Um orgulho Uh, uh, uh Olha aí, tamo quase lá Conseguimos Eu não falei pra você, rapaz Eu não falo Uh, uh, uh Tá entregue Tá nas mãos de Deus agora É você e a sorte É você e a natureza agora Vou lá que eu tenho que ajudar a sua mãe a fazer as compras Pera aí que bugou a perna aqui Opa, ai, ai, ai Aprenda aí um monte de coisa Sobre fotossíntese, reino animal, vegetal Função de segundo grau Esse monte de mesa Pá de bosta aí Que a gente estuda Mas nunca usa na vida Vai lá, tchau Tchau, filho Te amo, viu Beleza, maravilha Agora vamos pro campo Praticar uns esportes radicais aqui com o garoto Papai, como é bom estar aqui no campo Respirando esse arco Que é puro Da feixe, Maria Que delícia Esse cheiro de natureza Eu, sim, eu podia dirigir Feito uma pessoa normal, né Eu, sim, eu podia não entrar nessa cabine Com essa bicicleta Eu agradeceria Eu ficaria tão feliz Isso aí, vamos lá Vamos pegar a velocidade, filhão Vamos lá Não, vamos fazer aqui Três saltos mortais Parece seguro Eu tô bem mal, filho Eu tô bem mal Não vou mentir Eu adoro a natureza Eu odeio a natureza Uou, uou A roda saiu, pai A roda saiu, pai Não, eu consigo Eu consigo mandar o braço Pai, a roda saiu Eu consigo mandar o braço Olha aí, ó Tá indo, tá indo, ó Olha aí Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó Só pra você não ficar assustado Vamos lá Se segura bem Opa, 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 opa Opa, opa Opa, tá se divertindo Tá se divertindo Vamos pra lama, filhão Vamos pra lama Vamos pra lá que dá pra fazer drift Essa voz de Celso Portiola aqui, ó Já chegamos Não, filho Já chegamos Não E agora, a gente já chegou Não, não E agora, volta a coisa pra chegar A volta um monte A gente já chegou Não Já chegamos Pela boca, porra Aí sim, chegamos Eba, mas eu acho que o senhor não sabe fazer drift Que eu tô achando aqui Consigo Que o senhor não sabe fazer drift Acho que não Acho que não Consigo sim, filho Não consegue, não Sobe na cadeira logo, moleque Vai, senão você tá de castigo Tá de castigo Eu avisei, eu avisei pra ele Ô, pai Oi Sabe o senhor Sei Eu odeio Pelo menos eu tô vivo É isso que importa Eu tô fingindo que tô dirigindo um carro Isso aqui não pode ficar pior mesmo Ah, eu tomei uma flechada na perna Puta que pariu Ô, filho Qual é a sua cantora favorita? Miles Tairos Ah, não, travou o bagulho Ah, qual foi a treta da vez agora? Ô, gente Senhor Polado Full Como assim, mano? Do nada Apareceu que o Leon Tá louquíssimo esse rapaz aqui Tá mais louco que o Adebayor Meu amigo, eu não sei Eu não sei Meu amigo, eu não sei jogar jogo assim, não Eu não sei jogar jogo que exige qualquer tipo de habilidade, não Só joga o jogo bugado, meu amigo Ai, meu Deus Se perder, eu vou perder, minha gente Ah, minha nossa senhora Eu vou perder esse bagulho Eu vou perder esse bagulho Não tem como, não E ô, Leon Como é que você não gosta do Odd Spice Leon? Ah, não Pelo amor de Deus Eu vou apelar Eu vou apelar Eu vou pra ganhar de você Eu vou apelar Vou chamar o Odd Spice Odd Spice Odd Spice Odd Spice Odd Spice Odd Spice Ah, não, mano Mas pera aí, você não é o cara do Odd Spice, não Mas eu tenho poder Não, eu não sou o cara mais poderoso do mundo Mas eu tenho a mesma fonte de poder dele Assim como você, também não é um gamer profissional Mas Odd Spice vai te ajudar a ser um gamer muito poderoso Vamos treinar Agora Mas antes eu tenho uma coisa que vai lhe ajudar O manto mágico Odd Spice Eu tô jogando o melhor que eu posso Mais rápido, mais rápido Ai, meu Deus do céu Mais uma mão, vai, mais uma mão Por favor, me faz esse favor Duas mãos, vai, duas mãos Duas Três Três Faz três mãos Isso Isso Demais É Três Três ODoF Tô jogando, tô jogando, ó lá, tá funcionando, tá funcionando, beleza? federal porra, tomada, mata Sono tudo um fogo para fora Ooooooh Eu tô dando o fora daqui Almufada de punk Você está pronto Finalmente né Pelo amor de Deus Agora eu quero saber o meu time né Ninguém falou do meu time O meu time eu não tenho né Olha só se você quiser jogar Overwatch comigo E tiver dia 30 em São Paulo Manda um vídeo mostrando que você é bom no bagulho do jogolo Tudo bem, tudo bem Manda pra mim um vídeo com a sua jogada épica aí do Overwatch Jogada épica hein Tem que ser épica jogada hein Mostre o que você sabe jogar Não é cara Aham Pra que você possa jogar no meu time lá na DSX Que é o evento que vai acontecer agora Nesse final de semana Agora dia 29 e 30 de outubro DSX Esse evento que vai todo mundo Vai o YouTube inteiro Vai o YouTube inteiro Pode aparecer sua gameplay Mas você pode aparecer no vídeo também Faz do jeito que você acha mais criativo Mais engraçado E que vai Que mostra que você joga o bagulho Olha o vídeo é pra ter até 1 minuto E pode ser enviado até quinta-feira Em dia 27 Manda seu vídeo no Twitter Com a hashtag Que eu vou procurar E vou postar na minha saída de sociais Quem foi o vencedor Então fica ligado Porque vai lá na DSX com tudo pago Ou tudo tranquilo Vai suavíssimo 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 Então fica de olho Vou deixar o regulamento aqui embaixo Na descrição pra vocês E mais uma coisa Eu queria lembrar Dá like É sério Dá like por favor